Fala galera, eu sou o cantor Luquidon, chegando mais uma música de minha autoria E o nome da música é... Me vê babá Bebê, eu quero dar um beijinho na tua boquinha, ela diz Me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê papai Bebê, eu quero dar o meu coração pra você Me dê papai 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 Tudo que você quiser Me dê papai Eu quero ser um prazer Eu acabei uma gata Ela deve dar demais Me dá muito amor Só ela me satisfaz Porto quando ela fala Me dê papai Tudo que eu dou pra ela Ela recebe muito amor Bebê, eu quero dar um beijinho na sua boquinha, ela diz Me dê papai 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 Minha beijinho na sua boquinha, ela diz Me dê papai 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 Todo que você quiser Me dê papai Eu quero ser um prazer Música